E aí, ô meu, essas vacas aí dão muito leite, é? Quais delas? As marromas ou as maiadas? Ah, pode ser as maiadas? Elas dão uns 12 litros de leite por dia. É? E as marromas? Também. E o que elas comem, cara? Quais delas? As marromas ou as maiadas? Sei lá, as marromas. Elas comem pasto e sal. É? E as maiadas? Também. Pô, cara, que isso? Se pergunta se é marrom ou malhada, a resposta é sempre a mesma. É que as maiadas é minha. E as marromas? Também. E as marromas? Obrigado.